Pede pra você ficar Eu não posso, meu amor Gosto muito de você Mas a minha decisão não vou mudar Você vai até pensar Que no fundo eu não presto amor Mas foi você quem decidiu De não ficar mais junto a mim Eu não sei por que você Decidiu agir assim Se amor tão puro eu te dei E amor é o que existe em mim Tanta coisa eu pensei Em fazer para você ficar Mas o orgulho não deixou E então eu resolvi calar Você sabe que te amo Assim mesmo quer partir Sei que por dentro te chamo Mas eu não posso te impedir Você hoje vai embora Muito triste vou ficar E deste amor que faço agora Se não tenho a quem dar Meu orgulho foi mais forte Querida Superou o meu amor Vou viver sempre a te esperar Não importa o tempo que passou Pedir para você ficar Eu não posso, meu amor Gosto muito de você Gosto muito de você Mas a minha decisão Eu não posso, meu orgulho foi mais forte Eu não posso, meu orgulho foi mais forte Querida Superou o meu amor Vou viver sempre a te esperar Não importa o tempo que passar Eu não podemos, meu amor A CIDADE NO BRASIL